Olá pessoal, rapaziada, sejam bem-vindos no meu canal, rapaziada, fazer o react hoje da música, mano, faixa dos faixas, rapaziada, do respeito, né, falando no canal da Matilha, nosso caso, real fubá, fit, digi, prod, jam e caju, vamos, vamos, torço pra caralho, da fazer o comando que a fazer o react da música deles, e aí se inscreve, vamos que vamos. Eu sou o seu react, eu sou o seu react, eu sou o seu react. O que é que a gente está maluco? Me liga e chora e fala que nosso caso era tão bom Só que eu já não tenho mais coração Não atendi porque eu tô no plantão, bebê Era só briga a nossa relação Estou dando corda e você se enforcando Segue tua vida, eu não quero amar você Gosto quando senta, aprende, fica aqui Esquece o mundo lá fora Gemendo alto sem ligar pra hora As criadas se to bem Duas amigas de carro lá fora No Twitter, no site de fofo Amor, você nem sabe o que aconteceu Entre nós, entre nós Toda briga acha que o culpado sou eu Aí que dói, que dói Pergunta pra sua amiga se eu tô mentindo Mal sabe tu que ela queria o seu lugar Sou apaixonado nesse lance proibir Toda hora me perturbar no celular Fuma no setenta Ela quer ver a vista do joar Quer roler de lancha com as amigas Ela quer ostentar Amor, você nem sabe o que aconteceu Entre nós, entre nós Toda briga acha que o culpado sou eu Aí que dói, que dói Pergunta pra sua amiga se eu tô mentindo Mal sabe tu que ela queria o seu lugar Sou apaixonado nesse lance proibido Toda hora me perturbar no celular Fuma no setenta Fuma no setenta Ela quer ver a vista do joar Quer roler de lancha com as amigas Ela quer ostentar Maralho, viado Rapazes, rapazes, rapazes 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 muito completo vai ficar pensando até na mina que tu é tu pega olha lá e é isso mano a participação de de fundo foda que é uma das coisas que mais impressionou já do bicho deu desacelerado total me chama muita atenção e é isso rapaziada máximo respeito mais menos dois para caralho você me falou que eles vão conseguir alcançar o que eles almejam porque a nossa muito brabo mas contrário que vocês acharam na minha opinião ficou foda eu cheguei mas quem tá solteiro quem foi traído tá fudido que estamos são muito bravo comentário se achar tão junto a nós olha o próximo vídeo